Fala galera, Capitão Ferda aqui pra mais um Nerd Fiction E hoje eu queria conversar com vocês sobre como funciona a Sessão 31 de Jornada nas Estrelas Fica aí Bem turma, eu tô aqui pra falar um pouco com vocês sobre a Sessão 31, certo? Não o podcast do Valdomiro, que eu recomendo muito, certo? Mas sobre aquela organização conhecida como Sessão 31 Que nós vimos em diversos episódios e até filmes de Jornada nas Estrelas Da maneira com que ela é apresentada pra gente Dá pra entender que a Sessão 31 é uma organização clandestina Como assim? A primeira vez que a gente vê a Sessão 31 vai ser lá em Jornada nas Estrelas Deep Space Nine Que por ser uma série um pouco mais sombria no universo Jornada nas Estrelas Certo que tava pronta pra quebrar alguns paradigmas ali E mostrar que a federação não era tão bonitinha quanto era mostrada pra gente Em encarnações anteriores A Sessão 31 acabou encaixando bem Mas a Sessão 31 não era uma parte oficial da Frota Estelar A gente descobre lá o Slon e a gente até vê um tipo de uniforme Que seria todo preto, sem símbolo nenhum sendo usado no século XXIV Pra Sessão 31 E a gente sabe que na verdade a Sessão 31 tá lá pra proteger a federação dela mesma Como o próprio Slon deixa claro pro Bashir, certo? E nos episódios que ele participa e depois mais tarde, né? Até quando o Bashir e o O'Brien entram, certo? Na cabeça do Slon pra descobrir os segredos da Sessão 31 Fica muito claro que eles estão lá pra proteger a federação Só que a federação é altruísta demais E por ela querer tudo demais, ela muitas vezes não faz o que é necessário Pra manter a própria ordem Daí que veio a criação da Sessão 31 Eles deixam até claro que a própria Sessão 31 Tava presente, a ideia da Sessão 31 Estaria presente na carta original da Frota Estelar, certo? Então, quando se criou essa Sessão 31 lá em Deep Space Nine Ficou muita fantasia, foi criada na cabeça das pessoas Como seria a funcionaria, tal Teve até algumas histórias em livros Colocando a Sessão 31 na época do Kirk E que a Sessão 31 teria sido ela Que fez com que o Kirk e o Spock Fossem roubar o dispositivo de camuflagem Lá no episódio da terceira temporada Incidente Enterprise Mas vamos deixar claro Tudo isso aí é coisa de livro Livro não é oficialmente nenhum tipo de canon, tudo bem? E aí quando veio o Jornal das Flores Enterprise A gente descobre um antigo diretor da Sessão 31 O cara chamado Harry, certo? E aí a gente vê como ele operava lá no século 22 No século 22, ele mesmo fala que A Sessão 31 está na carta oficial da Frota Estelar No artigo 14, Sessão 31 E aí que você então pega de onde vem a base legal Que eles tiraram para poder existir essa agência Mas se ela está na carta da Frota Estelar Quer dizer que ela é parte da Frota Estelar Na verdade não foi o que eles explicaram para a gente até agora O que é que realmente não é uma sessão de inteligência Já existe a inteligência da Frota E operações, cover-ups como eles falam Operações clandestinas e coisas assim Na verdade realmente é uma agência Que você tem um diretor dessa agência E esse diretor tem o poder todo da Sessão 31 Pelo menos foi isso que a gente sempre acreditou Sobre a Sessão 31 Como ela é mostrada no século 22 E lá no século 24 E inclusive mostra que o Harry recrutava oficiais da Frota Estelar Para agirem para a Sessão 31 clandestinamente Sem conhecimento dos seus CEOs E uma coisa muito clara É que tanto em Enterprise quanto em Deep Space Nine Fica claro que a Sessão 31 tem muitos simpatizantes E pessoas que ajudam ela em altos graus Da própria Frota Estelar e da Federação Então como funciona a Sessão 31 A Sessão 31 realmente funciona Ela cuida dela mesma E existe muita gente, muitos oficiais da Frota Que são ligados à Sessão 31 sem a gente saber E que os grandes altos rankings da Sessão 31 Eles meio que se aposentam da Frota Estelar Para poder cuidar da Sessão 31 E ficar de olho na Federação e suas ameaças Só que aí vai Aí a gente vai mais para frente na história E a gente vê a Sessão 31 aparecendo no cinema No filme Into Darkness Lá dirigido pelo J.J. Abrams Aquela Sessão 31 Apesar de lembrar muito Ela tinha algumas coisas diferentes da Sessão 31 Como a gente conheceu Por exemplo, ela tinha uma nave Foi a primeira vez que a gente viu Inclusive ela aqui, a Vendia, certo? Ela, essa nave teria sido construída Com uma tecnologia que veio do futuro Lá em toda coisa do filme de 2009 E aí você descobre que o grande diretor da Sessão 31 Nessa época aí, no filme Into Darkness Era o Almirante Marcos E ele também era o CEO da Frota Estelar Então você tinha que o CEO da Frota Estelar Também era o diretor da Sessão 31 Mas não quer dizer que todo CEO da Frota Estelar Era o diretor Por acaso o Almirante Marcos Era o diretor da Sessão 31 Tudo bem? E aí ele estava querendo causar guerra A gente vê que dentro da nave existiam uniformes Da Sessão 31, apesar de não ter símbolo E tinham uniformes da Sessão 31 E aquela nave que quase destrói Eles estavam prontos para fazer qualquer coisa Que eles queriam jogar guerra Babá, 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 babá Então, só que tudo que a gente aprendeu ali De Sessão 31 Não dava para considerar também Completamente correto com o Universo Canon Por causa que é um Universo paralelo É... Gente, desculpa Mas é um Universo paralelo E chama até de Kelvin Timeline Tudo bem? Não quer dizer que não tenham semelhanças Inclusive aquela Sessão 31 Teria conseguido encontrar da Botany Bay Acordado o Khan E, de acordo com os quadrinhos da Hiderrab Teria se passado por transformações genéticas E outras coisas no Khan Certo? E cirúrgicas Para ele ficar com a cara, né? De... De... Como é que eu vou falar? Tipo Beninique Cumberbatch Então aí a gente vê o precedente Que a Sessão 31 Recruta qualquer tipo de pessoa E não só oficiais da Frota Estelar E o próprio Khan No Into Darkness Ele meio que ganha a patente de comandante lá Certo? Que eles chamam lá de Harry's, né? Certo? Para colocar ele dentro da Frota Estelar E poder agir para a Sessão 31 Mas dá todo aquele problema Aí vai Agora a gente está sendo apresentado Com uma Sessão 31 um pouco diferente em Discovery Como assim diferente? Essa Sessão 31 que a gente está vendo em Discovery Ela tem símbolo Aquele símbolo negro Que a gente nunca viu eles usando nenhum tipo de encinha E essa Sessão 31 Tem tecnologia muito mais avançada Do que eu não tenho problema nenhum com isso Afinal A Sessão 31 pode realmente pegar tecnologias E guardar para ela E uma coisa que a gente já entendeu É que a Sessão 31 não está com as mesmas amarras Da Frota Estelar Como a Ordem Geral 1 e outras coisas Mas essa Sessão 31 ainda assim É bem diferente Porque a coisa que mais me saltou os olhos falando isso Realmente mostra quanto é diferente Por quê? Por causa que essa Sessão 31 Estava recebendo ordens da Almirante No último episódio que a gente viu de Discovery Certo? A gente vê aquela Almirante de Discovery Que agora falhou o nome na memória Desculpa Certo? Conversando tanto com a Sessão 31 Quanto com o Capitão Pike E dando ordens lá para o Leland Certo? Que eles deveriam atuar juntos Então o Leland ali Está sobre o comando da Almirante A gente nunca viu a Sessão 31 Estar diretamente sobre o comando da Frota Estelar A não ser naquele caso do Marcos Que era a mesma pessoa Então essa Sessão 31 Com nave Com símbolo Ela está muito mais para uma agência de inteligência Do que para uma agência clandestina Não quer dizer que a Sessão 31 Do século XXIII Não poderia ter essas diferenças Depois Ser evoluído para ser aquela Sessão 31 Que a gente conheceu lá em Deep Space Nine Porque tem muita história para colocar E quanto a isso De ter uma série da Sessão 31 Com a Felipa Com a Imperatriz Jojo À frente da série Pessoalmente eu gostaria de ver Uma série da Sessão 31 Porque eu acho que tem muito espaço Para ser explorado E ia ser muito divertido Inclusive eu não diria Nem que precisa estar Ao mesmo tempo de Discovery Pode estar em qualquer outro momento Da história da Frota Estelar E nem precisa da Felipa Jojo Não é que eu não goste da personagem Eu gosto da Capitã de Jojo Muito mais da Imperatriz Jojo Mas não é que eu não gosto da personagem É que eu não quero que uma série da Sessão 31 Acabe sendo focada demais Em uma só personagem Porque eu acho que a gente poderia ver Vários agentes da Sessão 31 Missões diferentes Em lugares diferentes Mundos diferentes Coisas que a gente não poderia fazer Numa série normal de Jornadas Esteladas Então poderia ser muito interessante Explorar esse lado da Sessão 31 Bem gente Espero que eu tenha ajudado vocês A entender o que é E o que deixa de ser a Sessão 31 E espero que vocês tenham curtido esse vídeo Então curte, compartilha, comenta Deixa aqui o seu comentário Não se esqueça A nova frota está aí Para ajudar vocês A esclarecer A conversar Trazer o fandom mais para próximo Certo? Não só de Jornadas Esteladas Porque nós não somos exclusivos de Jornadas Esteladas Apesar de claramente a gente amar Jornadas Esteladas E se você ainda não é sócio da frota Dá uma entrada lá no nosso site Ver quais são as vantagens de você Ser sócio da frota estelar Ou melhor, desculpa Da nova frota BR É isso aí galera Falou Tchau 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 Tchau